Então, aqui está a perna da calça, que é o zíper que eu vou usar. Então, eu vou cortar um pouquinho mais maior do que a largura do zíper. Eu vou cortar essa costura aqui, ó. Nessa parte maior, eu vou colocar o zíper. Então, eu vou cortar. E eu vou dobrar essa parte e essa, assim. E eu vou colocar o zíper. Eu vou costurar aqui tudo e vou colocar o zíper bem no meio. Mesma quantidade que sobrar aqui, sobra aqui. Depois, eu vou costurar essa parte aqui. Costurar aqui também. E aí, eu vou decorar. Eu vou colocar essa fita aqui. Cortei a fita do mesmo tamanho do zíper. Vou costurar essa fita aqui. Esse aqui. Esse aqui. E vou colocando. Esse. E esse. Pronto. É só costurando aqui. Aí, você usa as fitas que você tiver. Mas, eu só gostei de... Eu escolhi essa cor aqui mesmo. Azul turquesa. Verde turquesa. Então, eu mantive... Mesmas cores parecidas. Com esse. Depois, vai tudo costurado assim. Do lado. Pra quando a gente for abrir, vai ter essa alça pra segurar. Põe pra dentro. E aí, ó. Vamos fechar. A nossa bolsa. Então, eu vou lá. Eu vou costurar. Vou colocar o zíper primeiro. Uma dica é abrir o zíper. Que fica mais fácil costurar. Quando já chega no final do zíper, você fecha. Desce aqui. Vira assim. E fecha o zíper. E volta. Coloca o alfinete do outro lado. E vai costurar. Tô vendo esse excesso aqui? A gente vai cortar, igualar. Põe essa parte aqui em cima, de trás. Vamos igualar tudo. Pronto. Pronto. Você costurou lá o zíper. Então, você vai colocar em cima. Você abre o zíper. Coloca aqui uma alcinha. Assim, dobrado. Pra dentro. Pra fechar. E vai costurar só um quadrado aqui, ó. Seguindo aqui. Aqui em cima. E aqui embaixo. Pronto. Depois eu só abri. Mas eu quero decorar. Primeiro essa. Vou colocar o alfinete pra não sair do lugar. Minha fita. E agora vamos desvirar. Música Pronto. A bolsa tá pronta. Aqui é o lado de trás. Pro zíper, se você quiser, você pode colocar uma fitinha, só corta no diagonal e com o isqueiro você queima, pra que não vai desmanchar. Você pega os dois pontos juntos e vai colocar dentro aqui do zíper e faz assim. Pronto. Pra ajudar a puxar, se você quiser. E tá pronta. Obrigada pelo seu tempo em assistir. Até o próximo vídeo.